Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Reins. Vamos começar mais um webinário sobre a Netflix. Bom, hoje a gente vai apresentar algumas empresas, não só a Netflix, a gente tem também a P&G, uma empresa muito grande que está trabalhando em conjunto com a criação da vacina do coronavírus. Não só a criação, como também eles estão fazendo, você é uma empresa que trabalha com muitos medicamentos também, ok? Então, a gente vai ter também a Gold Starts Group, que ela vai ser um grupo bancário também muito interessante para a gente poder operar no mercado, tá bom? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui para a gente poder entender um pouco mais o que é a Netflix, ok? Mas, a princípio, ela é uma provedora de serviços de entretenimento por streaming, ok? Então, todos os clientes, eles são pagos, eles são feitos por assinatura na empresa, tudo bem? Ela ganha dinheiro com essas assinaturas. A empresa pagou assinaturas de streaming em mais de 190 países e permite os membros assistir a uma variedade de séries de televisão, documentários e filmes em uma ampla variedade de gêneros e idiomas. Então, isso faz com que ela seja a maior da sua classe, tudo bem? Bom, o resto aqui a gente conhece bastante, vai falar ali como a gente conecta nela, qual é o valor ali que chega a custar por mês, tudo bem? Os planos. Querendo ou não, é uma empresa ali que o valor é baixo, mas muitas pessoas, quase todas as famílias aí, nesse corona, tem Netflix, entendeu? Quem vai ficar em casa sem, né? Vamos lá, pessoal. Vendo aqui um pouco o gráfico, a gente pode ver ali que a Netflix está com uma ótima potência de poder subir, ok? Então, eu acho que sem dúvida ali a gente vai ter uma compra nessa operação. Mais um instante. Vamos ver a P&G, ok? A P&G, ela vai ser uma operação, ela é uma empresa ali que trabalha em oferecer os produtos embalados de consumo de marca para consumidores em todo o mundo. Então, a companhia opera através de cinco segmentos. Beleza. Grooming, cuidado de saúde, textas e cuidados do lar e bebê. Então, eles pegam ali todas as partes ali, variedades, como sabão. Tem produtos em todas as classes ali de cuidados com o bebê. Isso daí tem muito. Pampers, conhecidíssimo, entendeu? Todas essas empresas são da P&G. Trabalha também aproximadamente em 180 países. E territórios principalmente através de comerciantes em massa. Então, supermercado ali, todos os supermercados têm P&G. Ok? Bom, vamos lá. É uma operação que, sem dúvida, ela vai subir devido ao corona. Como ela está junto ali com a criação e envio das vacinas, ela vai valorizar muito ali. Está trabalhando a favor desse número. Ok? E a gente vai ter ali a Goldman Sachs. Essa é uma empresa ali que é como uma JP Morgan, uma Citigroup, uma empresa bancária ali. Ok? É uma holding de um banco e uma holding financeira. A empresa opera por meio de quatro segmentos. Banco de investimento, serviços a clientes institucionais, investimentos e financiamentos. E gestão de investimentos. Então, esses segmentos aí são os mais importantes. Os segmentos de banco de investimento da empresa presta serviço de consultoria financeira que incluem assessoramento, infusões e aquisições, desenvolvimentos, atividades de defesa corporativa. Eles atendem uma alta gama ali nessa parte bancária também. Pegam clientes ali bem grandes. E aqui a gente pode ver ali que é uma operação que tem uma boa previsão. Porém, por ser um banco, eu creio ali que o Bitcoin vai fazer com que ele caia. Ok? Então, vamos trabalhar ali com a queda da GoldSat. Bom, vamos entrar ali na operação. Vamos dar uma olhadinha. Só um instante. O que mais eu posso estar te ligando para a gente poder meio que começar a mostrar a plataforma, o site, tipo... E aí Vamos lá, pessoal. Vamos operar com as três agora. A Netflix aqui em si, eu acho que até o mercado fechar hoje, ela vai ter uma queda de pelo menos ali 3 dólares, ok? Ela tem a previsão ali de chegar um pouco mais. Mas eu vou colocar ali o nosso primeiro take profit na Netflix. Ok? Eu vou fazer uma venda. Uma venda que... Eu vou fazer uma lotagem aqui um pouco maior. Cada um faz uma lotagem ali que consegue aguentar a conta. Ok? Vamos fazer uma venda no mercado. A gente espera que pelo menos ela desça esses 3 dólares. Ok? Vamos colocar ali nesse valor de... 500 dólares aqui para ela descer. E eu vou fazer ali também uma segunda operação, ok? Para a gente poder ali trabalhar de uma forma um pouco mais arriscada, mas também esperando com que o mercado se movimente bem. E a segunda operação ali vai ser com um take profit um pouco mais largo. Ok? O porquê. Como a gente vai abrir ali com uma operação positiva amanhã... Tudo bem? Essa operação positiva amanhã, ela querendo ou não ali, ela vai ter que ter uma baixada hoje para a gente operar. Então, se a gente não tiver essa queda hoje, a gente não vai saber ali se vai subir ou não. Ok? Ela vai ter essa queda ainda hoje. Então, as duas operações ali de venda, ok? Eu vou operar também na GoldSats com venda. Ok? É uma operação sem dúvida de venda. Então, essa daqui vão ter dois take profits também. Ok? O primeiro ali a gente vai fazer uma venda para a gente poder chegar no valor de 3 dólares abaixo. Ok? Então, a gente vai vir ali 3 dólares abaixo do preço. E a segunda venda ali a gente vai arriscar um pouco mais. Querendo ou não, a previsão dela é de cair bastante. Tá bom? Só um instante. Só um instante. De nove e meia até quatro horas. Não, mas qual o horário? Para eu poder te ligar. Bom, vamos fazer o nosso primeiro take profit ali para esses 3 dólares que eu falei, ok? Que eu creio que ela vai ter uma queda até maior que isso. E o nosso segundo take profit um pouco mais arriscado, a gente vai fazer para 5 dólares, ok? Pode anotar aí. Vamos entrar na terceira operação ali que vai ser P&G. A P&G e se ela vai ser uma operação de compra, tem uma ótima previsão, ok? Vamos entrar em uma ordem de compra ali, sem dúvida. É uma operação que a gente tem uma ótima previsão ali de compra. E eu vou colocar uma média aqui, ok? De mais ou menos 3 dólares também, para ela subir. É uma média bem alta ali para ela subir. Mas ela está me mostrando ali que ela vai ter esse retorno. E o segundo take profit ali, eu aconselho para a gente colocar em 5 dólares, ok? Que é uma operação que pode dar uma alta aqui muito rápido e chegar nesse 138, tudo bem? Então, é bem interessante a gente fazer dessa forma. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem entrar com seus gerentes de contas. A princípio, a gente termina aqui mais um webinário, tudo bem? Então, eu agradeço a participação de todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.